...a música que eu acho que é um dos maiores hinos que foram feitos para a bola desta bola moderna, dois, para a bola em paz, do nosso amigo Matias da Marça. E a gente tem uma caninha que tem, um patineteiro. Para a vida, para ela, escreveu ali uma esponha brisa. A gente era muito bem... Ela fala alguma, a gente vai falar com tomeiras, Se a gente vai ver ela ao palco, ela vai falar com a caninha coragem. Não pode ser. A caninha estava a dizer quando ela fizer duas gravições. E a fatura pode ser mais caro E o mundo estava causado Vou falar dessa terra de glória Mas agora de muitas memórias Vou falar de um povo que quis E também da baila feliz